Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GT Online de PC, tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? E bora lá fazer a corrida Cataventos da Morte, vamos nessa. Bora. Inclusive ele fala ali ó, check out Zulas no YouTube e no Twitter, é mano, checa ele lá. Dá uma checada, né? Não, não. Que moto você vai, velho? Tá, deixa eu confirmar aqui, eu vou com a Akuma, velho. Tá, aqui tá tudo certinho, arma inicial. Que arma inicial fuzil, velho? Sai fora, cadê? Ah, isso daí nem muda, velho, eu mudei. Ah, é, nem muda, né? Sai fora, pode dar. Inicia logo essa parada, velho. Faltou o Hudson, velho. Só faltou o Edson. É. Nossa. Piada da mais boa, hein, velho. Caraca. Ó o meu cara olhando pra baixo. Bora que essa corrida aqui é louco, hein? Catavento insano da morte, hein, velho. Rapaz. Sim. Tá ligado que pode sair do veículo, hein? Ah, é mesmo, hein? Fui. Boa. Essa é a típica corrida que você ou gosta ou você odeia. Sai fora, sai fora, mano. Você adora, você odeia mais ninguém. Não dá pra explodir ninguém ainda, velho. Eita, porra, arma disponível. Errei. 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 What the fuck, acertei um. What the fuck? Não. What the fuck? Peguei um ali, velho. Opa. Eita, porra, acertei outro. Não, 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 não. Não, 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 não. Me deixa, mano. Me deixa? Eu? Não fui eu, não. Eita, porra. Nossa, olha os caras. Sai, sai, sai. Sai, gente. Sai de mim. Sai de mim. Quase peguei um no nitro ali. No nitro na bomba. No nitro? Ah, chora, Mike. Chora mais, rapaz. Não. Ui, ei, ei, ei. Quase peguei o Mike, gente. Não pega eu, velho. Ah, não. Passei reto ali da parada. Não. Opa, foi por que eu caí, velho. Tipo assim, eu não vou restaurar, Mike. Eu não vou restaurar. O que é isso? Olha os caras atirando em mim, velho. E o Mike caiu da moto e voltou, velho. Você pode agitar, hein, Mike? Tem gente de olho aí nesse... Puta que pariu, mas estou errando aqui a rampa, velho. Não. Não. Tipo, é difícil a sensibilidade aqui do teclado com essas coisas. É, insano, velho. Não, 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 não. Ah, velho. Vou matar vocês tudo, mano. Não, não, não. Eu estou de boa, velho. Eu só matei o time went. WTF? Ah, é? Aqui, ó. Toma aí, todo mundo. Não fui eu. Ah, velho. Foi você. Eita, porra, mano. Eu matei alguém, mas alguém me derrubou lá de cima, velho. Ah, está bugadão. Nossa, velho. Deixa eu voltar com a minha moto. Que ódio, mano. Ah, os caras estão todos de arma aqui, velho. Por que fazer isso, né, gente? Por que? Isso aqui é uma corrida, gente. Algo sadio, não é um matamato. Ai, ai, ai. Nossa, não fui eu, hein, mano. Vai com tudo, vai com tudo. Ah, tá vindo tudo desgraçado, velho. Isso aqui eu passei. Ah, ninguém, Mike. Entendeu? Sério? Ah, não. Olha o quanto. A altura que eu voei, velho. WTF? Ah, não me mata, rapaz. Ah, agora você se ferrou, hein? A altura que eu voei, gente. 360 flip carpado, insano. Falou, hein. Morri. Falou, hein. Cara, a altura que eu vejo, você não está ligado, velho. Ah, não desgraçado. Ah, eu vou de a pé mesmo nessa porcaria, velho. Minha moto caiu lá. Sério mesmo, velho. O catavento bateu e só derrubou a moto. Você acredita? Por isso que se chama o catavento da morte, né, velho? Faz todo... Olha, rapaz, faz todo sentido, né? É muito mortífero. Galera, só vou dar uma zoadinha aqui, ó. Na cabeça, velho. Tá ligado? Quando vai assim... Olha todo mundo me atropelando. Por que isso, gente? Não fazem isso. Nossa. Tem que respeitar, gente. Respeito. Não. Olha só, todo mundo caindo. Não. Boa. Vai embora. Eu estou bem em trono, escorrida, velho. Você não está ligado. Eu percebi, velho. Esse Alan não é assim. Ah, não. Sou eu, velho. Não, por favor. Quer carona? Entra aí, velho. Carona. Bora, mano. Ih, eu acho que eu não consegui passar lá, velho. Cuidado, velho. Vai. Vai, mano. Passou? O Alan passou, gente. Passou o quê, velho? Ainda tem lá o checkpoint lá em cima. Vai, velho. Ali vai. Corre. Corre, pula, velho. Eu quero ver a moto de volta. Corre e pula, velho. Peguei o checkpoint. Boa. Aham. Não acredito que você pegou. Mas é um safado. Gente, esse Alan está muito insano, velho. Tudo nessa vida necessita de um pouco de malandragem. Ah, você é o tal do BR, né, velho? Tudo dá um jeitinho, né, mano? É, mano. É igual o coração de mãe. Ah, não. Não é bem assim. É o jeitinho BR, gente. Eu caí aqui, mano. Boa. É, mano. O que foi? Como é assim, velho? Ai. Uh, TT. Agora está valendo aqui o X1, hein, Mike? Gente, vocês parem de se explodir, gente. Parem de fazer isso. Eita, porra. Eu tenho que descer aqui, ó. Bora. Agora é no gás, hein? Nossa senhora. Nossa, mãe. Que isso? Eita, porra. Nossa. Pegou, velho? Sai, sai. What the fuck? Essa mãe está me atrapalhando, gente. Olha isso, gente. Eu não. Uhul. Caraca, velho. Nossa, a galera estava escrevendo no chat. Eu estava tão frenético que eu nem vi, velho. Eu nem consegui ler todos, não sei o que, não é? Ó. Dois beijos. Bora, gente. Vamos lá, velho. Fala com os insanos aí, velho. A galera está muito insana. Ó, a galera está se matando, rapaz. Para de novar. Ai, ai, ai. Nossa, para de novar, é tudo junto, velho. É de novar, é o novo verbo, né? De novar, eu denubo, tu denubas. Deixa eu ver, ó. Vamos ver a câmera do G97, que é o que está mais perto de finalizar, hein? Eu estou vendo a câmera do Tywin's. Nossa. Vai, Tywin's. Não dá para ver a câmera dele, velho? Ele já terminou. Não, não. Não. Será? Não. Eu estou no Tywin's agora. E essa é uma corrida, velho, que foi criada no PC, hein? Então a galera já está começando a mexer os pauzinhos aí. Ah, essa foi criada no PC? Foi. Eu lembro que no PS4 tínhamos parecido assim, né? Sim. Eu achei que podia ser algo assim, tal e pá. Nossa, velho, mas a hora que o troço me empurrou de baixo para cima, eu vou ir tão alto, mano. Você não está ligado? E o que o negócio me bateu, a minha moto eu vou andar e eu fiquei lá em cima, velho. Você não está ligado? Ué, tá. Ah, por isso que foi da pena, hein? Sim. Esquecizai, quando a gente pode matar você, né? É, mano. Agora está muito fácil de matar no tiro, né, velho? De moto. De moto, né? É, mas... As armas vão ser mais úteis do que o C4 aqui, mano, as coisas do GTA, hein? É, o que dá, o que complica bastante é a movimentação sensível do teclado, né? Ah, é muito, velho. Tipo, na rampinha, você aperta uma vez para o lado, você aperta o controle, né? Sim, entende? Olha a galera se matando. Os caras começam a achar que ia matar a mata, né, velho? Sim. Vou até tomar uma aguinha aqui, ó, de boa. Toma aí, toma aí. O terceiro vai terminar tomando. Agora é um ninja colorido, deixa eu pôr nele aqui. O que é que a câmera dele ficou em preto e branco aqui, velho? Cara, beleza, hein? Vai colocar um filtro e não percebi? Olha o cara, velho! What the fuck? Viu, aperta para a esquerda aí com a setinha. Espera aí, deixa eu ver. Ah, esses filtros são insanos, ó que massa é escorrido. É, tem um negócio que faz jornal, tá ligado? Ah, tipo, é hardline, velho? É, tell him you. Hardline, tell him you. O seu site é identificado como criminoso, conhecido como Taiwan. Olha o cara, você voando, gente. Olha esses filtros são insanos, hein? Hood. Ah, Hood, é. A gente nunca deu muita bola para esse negócio de filtro, né? Sim. Ó, mas tem um insano aqui, parece que é embaixo d'água. Caraca, mano. Isso é feio, hein? Tem uns que cagam na imagem, hein? Tem. Esse que é o normal, é? Ih, velho, acho que o terceiro vai, velho. O que você acha? Eu acho que... Ah, ele tá indo, né? Mas mesmo assim, mesmo assim, acho que não vai começar a contar, né? Tem que ser mais da metade. O que ele tá fazendo, velho? Quase, hein, ninja? Ah, só foi por pouco, mano. Não, você vai voltar tudo, velho. Pois é, eu não sei o que ele tava fazendo. Ah, caiu. Eu não sei o que ele tá fazendo lá. Acho que a gente vai ter que acelerar, aí vamos com aquelas vozinhas, tá ligado? As vozinhas de Kotoko? Eu acho que a gente já tá com essas vozinhas, velho. Eu acho que já tá muito tempo, hein? Ó, vou até falar mais grosso aqui, ó. Galera, eu acho que a gente tá com vozinha de Spirlo. Ai, ai, ai. Ô, ô, sabe o que complicou, velho? Tá cheio de cacareco no meio da pista, velho. Cacareco, cacareco. Nossa, velho, tem moto, tem corpão, velho. Tem de tudo, velho. Corpão de moto, velho. Ó, o tanto de moto tem ali, ó. Tá, foda-se. Ó, e agora vai, hein? Esse vibe. Tá muito rápido, mano. Nossa. Deu uma ride insana, velho, velho. Que isso, gente. Vamos ficar aqui até com TNC, velho. Será que não tem limites, não? Não, não é, sim, corrida sem limites, velho. No limites, no limites. No limites, é. No limites. Por isso que se chama... Ó, o cara, acho que ele desistiu, tá dando backflip, hein, velho. Sim, eu acho que a gente deve esperar até nove minutos, hein. Até nove minutos? Sim. Sim, nem se anunciar. Quem tá? Tô no ninja, vamos ver o time. Passou, passou. Passou, passou. Ele conseguiu. Conseguiu. Vai, Thayway, eu acredito em você, campeão. Vai, Thayway. Vai, Thayway. Tô tentando matar ele, velho. Não acredito, mano. Tô tentando... Olha, ele cansou. Será que vai começar a contar em você? Não. Será, é? Não sei. Quando... Opa, começou a contar, hein. Ai, 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 gente. Nossa, cara, ele levantou a fusta. Na nuca, velho. Que isso aí foi? Olha. Tá acabando, hein. Dois... Nossa. Minha voz voltou ao normal. Sério, velho? Sério? Agora? Nesse momento? Só agora? Não. Não. Maravilha, hein. O Edinha foi boa, velho. Realmente, esse catavento é muito mortífero, hein. O que você achou? É, muito, né? Muito, 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 né? Meio que eu toco, mas é, né? É mesmo. Então, isso aí, né, pessoal? Espero que tenham gostado. A primeira corrida aqui que a gente fez, eu, na verdade, fiz, né? Com aí as modificações do PC. Alan, fala um tchau. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Valeu, galera que participou. Até a próxima. Um abraço. Falou. Falou.